Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Angel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Hogwarts Legacy, indo agora aprender mais uma magia. E hoje vocês me acompanham em mais uma magia. Como estão indo às suas tarefas? Consegui concluir suas tarefas, professor. Bom, acho que podemos passar para Depulso. Vamos ver do que você é capaz. Conceita-se. Não perca o foco. Você conseguiu. Se quiser praticar, e acho que deveria, é melhor não ficar arremessando estudantes pelos corredores. Sugiro tentar com os livros encantados aqui. E aí E aí E aí E aí Muito bem. Fico feliz em ver sua destinação em dominar a arte dos feitiços. Vejo o que continua praticando. A repetição pode ser uma ótima professora. A repetição pode ser uma ótima professora. Mais uma magia, meus amiguinhos. Não que essa é das mais úteis do mundo, que vai fazer uma diferença absurda pra mim nesse momento. Mas com certeza vai ter algum momento, algum ponto, que se eu não tiver essa magia, eu não vou conseguir passar. Então, até onde eu sei, todas as magias aqui que você aprende são absurdamente importantes. Por isso que no meu vídeo passado eu fiz questão de cumprir o desafio. Porque pra aprender essa magia, diferente das outras, que o jogo pedia que eu fosse pra aula aprender a magia. Nesse caso, eu só podia vir aprender essa magia desde que eu fizesse um desafio. Que foi o desafio das poções que eu tomei no meu vídeo passado e mostrei pra vocês. Quem você acha que vai cair da vassoura primeiro? Pessoal, peguem uma vassoura e vamos começar. Senhor Clopton, sua atenção, por favor. Desculpe, madame Kogawa. Pessoal, temos uma novidade na aula de voo. Deem as boas-vindas. O objetivo de hoje é lembrá-los como se manobra uma vassoura de maneira segura. Pois o voo é, acima de tudo, um meio de transporte. Receio que alguns tenham se esquecido. Mergulhos, giros e acrobacias não serão ensinados, muito menos tolerados na aula. Vamos deixar isso para jogadores profissionais de quadribol, como os do Toyo Hashi Tengo. Não é fã, pelo visto. Agora, vamos ver se todos continuaram praticando durante as férias de verão. A quem precisar de um lembrete, aproxime-se da vassoura, diga suba em alto e bom tom, depois passe a perna por cima dela e acomode-se no assento. Suba! Obrigada. Agora, são vocês. Suba! Suba! Suba, vassoura idiota esfarrapada. Suba! Mantenham uma perna de cada lado. Nada de sentar de lado. Um simples vento é capaz de derrubar vocês. E se ouvirem meu apito enquanto voam, desçam imediatamente. Bom, vamos lá. A primeira aula será voar por cada aro no pátio. Tenham cuidado. As vassouras pertencem à escola. Eu vou ter que me acostumar com isso. E quero que sejam devolvidas intactas. Eu queria ter a minha vassoura. Segure firme. Muito bem. Agora que já conhece sua vassoura, vejamos como você se sai em um exercício mais avançado. Vamos? Os próximos aros farão você voar ao redor do terreno para um desafio maior. Que vista! Olá! Que belo dia para voar! Brilhante! Ai, a velha casa de barcos. É uma pena você não ter cruzado o lago no primeiro ano. Nosso morador aquático gosta de aparecer de vez em quando. Ótimo! Ótimo! Eu consigo. Muito bem. Tenho um minuto. Sabe, vi você voando pelos aros. Parece que sabe usar muito bem aquela vassoura empoeirada da escola. Acho que você já pode encarar uma coisa um pouco mais desafiadora. Mas estou me precipitando. Não nos apresentamos. Sou Everett Clopton. Acredito que alguém da Lufa-Lufa se interessaria por uma aventura nas alturas. Estou certo? A Kogawa parece rigorosa. Eu não quero arranjar encrenca. A Kogawa nem vai perceber. Além disso, nenhum pássaro aprende a voar ficando no ninho. Vem comigo. O turno já vai começar. Pode me acompanhar. Agora estamos sobrevoando parte de Transfiguração. Lindo como sempre. Tomara que o diretor não esteja apreciando a vista da janela. É incrível ver tudo aqui de cima, não acha? Os jardins estão mais à frente e as janelinhas da sala comunal da Lufa-Lufa. Sempre achei que parece uma prisão. Como Everett Clopton rápido? Aqui vai uma ótima dica. Incline-se para frente para ganhar velocidade. É útil na hora de escapar de situações difíceis. Ha-ha! Agora sim! Tenho certeza de que não é metade hipogrífica. Ali está a famosa ponte. Imagina só quanta magia deve ser necessária para sustentar ela. E o Corujão? Um belo exemplo de arquitetura, não acha? Dicas de voo e umas voltas por Hogwarts. Que passeio excelente, Everett! Aquele local, o passeio é de novo. Desmonte aqui! E onde é que vocês estavam? Ah, olá, professora! Estávamos tentando praticar mais um pouco. Vocês vão perder muitos pontos por não seguirem as minhas instruções. Senhor Clopton, estou decepcionada. Você está nessa aula porque ainda não está respeitando a si mesmo, ou melhor, a sua vassoura. Mas, professora... Chega! A aula está encerrada. E quanto a você, é melhor usar o bom senso no futuro. Anime-se. Você voou muito bem. Desculpe pelo problema com a Kogawa. Mas você tem que admitir que a vista valeu a pena. Valeu a pena perder alguns pontos da casa pelo desvio. Você parece confortável na vassoura. Com um modelo chique, aposto que superaria a Imelda. Ela é a favorita da Kogawa. Eu também daria uma lição nela se tivesse uma vassoura. Detesto ter que devolver depois da aula. Acho que eu tenho que comprar uma vassoura, então. Se você puder, compre. Eu queria uma. Sugiro que visite o Alby Weeks na Gira Tranco em Hogsmeade. Ele sempre quer testar modelos novos. Vou ficar de olho em você lá em cima. Eu não esqueci da nossa aventura na biblioteca. Como é que foi? Se quiser treinar alguns feitiços ilícitos, me encontre em frente à sala de defesa contra as artes das trevas. Sei de um lugar bom perto de lá. Bom dia. Estou precisando de ajuda com uma entrega. E gostaria de saber se você tem interesse. Por favor, me encontre na J. Pipe em Poções, se quiser ganhar algumas moedas. Encontre-me no corredor do sétimo andar assim que puder. Conheça um lugar onde você pode se concentrar nos estudos, longe de olhos curiosos e distrações. Revelio. Quantas mensagens. E estava na hora de eu aprender a voar de vassoura. Estou no quinto ano. O Harry Potter não levou tanto tempo assim. Se eu não me engano. Uh, sala precisa. Será que eu vou achar? A sala precisa. Legal. Então, aprendemos aqui a voar. Se eu fosse um bruxo. Se eu pudesse encantar objetos para que eles voassem. Eu ia encantar uma cadeira gamer. Não ia encantar uma vassoura. Tá, não tinha cadeira gamer naquela época. Mas sei lá, uma poltrona. Quem teve essa ideia cretina. E se todo mundo sentasse num cilindro duro de madeira comprido. E saísse voando por aí. Não ia ser legal? Não teve ninguém que falou. Gente, não vai ser legal isso aí. Quem que convencionou e normatizou a vassoura para sair voando. Para ser o veículo dos bruxos. Foi uma ideia das mais cretinas que eu já vi na minha vida. Foi essa de você sair voando em vassoura. Eu prefiro sair voando numa cadeira gamer. Eu acho que é mais confortável e tal. Pior que existe mesmo. Essa não vassoura que voa. Só no desenho do pica-pau. Mas existe... Não só o... Me faltou a palavra agora. A mística, né? A história de bruxas voando em vassouras. Mas existem relatos, registros de pessoas que assumiram que voavam em vassoura. Claro que isso não é verdade. Olha o lazarento do espírito ali, passou ali. Claro que isso não é verdade. Mas tem um contexto que explica isso. Tendo tempo, eu explico para vocês. Caramba, muito bonito. Esse jogo está muito bom. Vale muito a pena. Professora Weasley? Num lugar longe de olhos curiosos. Perdão, o diretor me parou e eu... Pelas barbas de Merlin? Vejo que não perdeu tempo. Muito bem. Vamos? Depois da senhora, professora. Que lugar é esse? É a sala precisa. Só aparece para quem realmente precisa dela. Normalmente, um aluno pode acabar se deparando com a sala por acidente. Mas isso é raro. Minha intenção era apenas sugerir como encontrá-la. Passando por aquela parte da parede, enquanto se concentra no que precisa. Mas você conseguiu revelar a sala por conta própria? Já que estou aqui, melhor aproveitarmos a ocasião. Bom, onde está o Dick? Deve ter ido na frente e nem percebemos. Dick, professora. O elfo doméstico com quem eu conversava no seu... Revelio! Achei que ele poderia te ajudar a usar a sala quando encontrasse. Não vou passar por cima dessa bagunça nem morta. Essa é a oportunidade perfeita para lhe ensinar Evanesco, o feitiço de desaparecimento. Você pode lançar Evanesco para fazer certos objetos desaparecerem, como cadeiras e outras coisas da sala. Sugiro que pratique os movimentos da varinha antes de tirar as cadeiras do caminho. Esplêndido! Agora, lance Evanesco naquelas cadeiras. Excelente! Note que agora você possui uma pedra da lua. Discutiremos suas aplicações depois. Vamos em frente! Pelas barbas de velho! Revelio! Cadê aquele elfo? Isso é... Céus! Minha bolsa velha! Nunca descobri onde foi parar. Não acredito que ainda está aqui. Vou dar uma espiada por aqui. Assim você fica com algum tempo para explorar até encontrarmos o Dick. Sim, professora. Mas é possível? Não pode fazer silêncio? Tem gente querendo te cantar. Revelio! Gostei desse poderzinho novo aqui. E voltando então para a história das bruxas. Era muito comum, principalmente na Europa, mas ao norte da Europa. Se pegar até a região ali da Inglaterra, até próximo mesmo de países nórdicos, por exemplo. E não deve ser tão diferente Alemanha, Holanda, Bélgica, etc. Se tinha já há muito tempo, o ser humano, ele entendeu que plantas diferentes tinham propriedades diferentes. Várias propriedades. Inclusive propriedades curativas. E teve época que se testava muitas plantas. Se fazia chás, se fazia pomadas, bálsamos, por exemplo. Das mais diferentes plantas. E com o tempo se descobriu muitas plantas, fungos, né? Como o esporão de centeio, por exemplo. Entre outras plantas, por exemplo. A própria mandrágora que aparece aqui. Figueira do Diabo. A Bela Dona, que é extremamente famoso. Descobriram, por exemplo, venenos. E descobriram até em alguns venenos, algumas plantas venenosas. Que consumido com moderação tinha efeitos alucinógenos. Então, você tinha até vários grupos de mulheres que geralmente elas testavam essas plantas e faziam chás, etc. Elas descobriram plantas que tinham efeitos alucinógenos. E as mulheres tomavam aquilo e ficavam louconas. Então você tinha região, que você tinha grupos. Várias regiões, aliás. E você tinha grupos de mulheres que elas ficavam tudo louconas. Tomando uns chás alucinógenos. Práticas que persistem até hoje. Por exemplo, com o chá de Santo Daime. A Ayahuasca, por exemplo. Só que qual que é o problema disso? Pra ter o efeito que você quer. Quer ficar doidão. Ver umas coisas. Que isso no passado era relacionado a um misticismo. A você ter contato com espíritos, com outro mundo, etc. Pra você ter esse efeito. Você passava mal os bocados. Porque o cara que toma chá de Santo Daime. A Ayahuasca, lá por exemplo. O cara ele vomita. Ele tem diarreia. Ele tem vários problemas. Inclusive, dependendo do que você ingerir. Você pode até morrer. Porque, como eu falei. Tem algumas plantas venenosas. Que tem efeito alucinógeno. Em baixa dose. Mas você erra a dose. E você morre. Então, as pessoas queriam ficar louconas. Mas não queriam morrer. E aí se descobriu. Que se em vez de você ingerir. Se você tomar aquilo via oral. Se você deixasse aquelas substâncias. Serem absorvidas pela pele. Aquilo tinha o efeito alucinógeno. Mas com baixa probabilidade de você morrer. Porque se você não ingeria. Como era absorvido mais lentamente. Você não ingeria uma alta dose. E dificilmente você iria morrer. E aí as pessoas começaram a usar aquilo em contato com a pele. Em vez de ingerir. Só que aí com o tempo. As pessoas foram descobrindo. Que dependendo do lugar. A pele absorvia mais ou absorvia menos. E lugares. Só contando, tá? Essa é uma história que eu não estudei a fundo. Então tem partes que eu até já vi que é verdade. E tem partes que eu não sei. Exatamente se essa história é verdade. Ok? Mas estou contando aqui a história para vocês. Então. Pessoas perceberam. Que debaixo da axila. Né? Entre os braços. Debaixo da axila. E entre as pernas. Na pélvis ali. Você absorvia melhor. Aquelas substâncias. E ficava loucão. E aí conta a história que as mulheres faziam o que? Elas pegavam e faziam uma espécie de um implasto. Por exemplo. Ao invés de fazer um chá. Faziam um implasto. Com aquela planta lá. Venenosa. Ou alucinógena. E aí passava no cabo da vassoura. E sentava na vassoura. Para explicar de forma mais razoável. Sentava ali na vassoura. Como a pessoa tinha um efeito ali alucinógeno. Tem vários alucinógenos. Que você sente, por exemplo. Que você está voando. Que você está saindo do chão. Então a pessoa passava ali o implasto na vassoura. Sentava na vassoura. E sentia que estava voando. E teve uma época. Que se teve uma perseguição. A esses, entre aspas, naturalistas. Que usava essas coisas. Plantas e tal. E aí quando você ia investigar. E interrogar essa pessoa. E perguntava. O que você estava fazendo? Lá com a vassoura embaixo das pernas. A pessoa falava assim. Ah, eu estava voando. E ela não estava mentindo. Para ela, ela estava voando. E isso era registrado. E aí saiu essa história das bruxas. Que voavam com vassoura. Sentado na vassoura. A bruxa saia voando. É uma história, né? Tem algum, como eu falei. Tem alguns até relatos. Registros disso. De algumas bruxas que... Que algumas mulheres. Que acabaram assumindo isso. Isso foi ruim que aconteceu, né? Porque realmente você tem muitas plantas. A gente deveria usar muito mais plantas. Para a nossa saúde. Do que o que a gente usa. Só que o uso das plantas. Com efeito medicinal. Foi muito demonizado. E hoje, principalmente no ocidente. A gente tem médico. Que só sabe cortar e drogar. Ou ele quer fazer uma cirurgia em você. Ou ele te dá um remédio. Uma droga para você tomar. Nunca tem alternativa. Uma alternativa mais segura. Mais natural. Ei, cuidado. Hã? Oh, aí está você. Espere bem aí. Dick vai até você. Olá. Dick. Estávamos procurando você. Ah, perdão, professora Weasley. Dick estava conferindo o que apareceu na sala desde que Dick esteve aqui pela última vez. Essa é a pessoa? Exatamente. Dick está honrado em conhecer você. Dick é meu amigo desde quando eu estava no segundo ano. Nós descobrimos esta sala juntos. Falei de você para o Dick. Acreditamos que possa tirar proveito dessa sala assim como eu fiz. Dick, poderia fazer a gentileza? Claro, professora Weasley. A sala precisa sempre terá tudo o que os apanhadores precisam. Não é possível localizá-la, por isso não aparece nos mapas. Muitos a encontram por engano. Dick já viu estudantes que precisavam de mais frascos para poções encontrarem uma sala cheia deles. Parece que você a conheceu na forma da sala de objetos escondidos. Eu estava pensando em um lugar longe de olhares curiosos. Perfeito. Isso explica tudo. O que eu preciso é de um lugar onde eu possa colocar as tarefas escolares em dia sem distração. Então é exatamente isso que a sala irá oferecer. Agora é hora de focar no que você precisa. É só fechar os olhos. Imagine a sala exatamente como você precisa. A sala cuidará do resto. Música 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 Você conseguiu uma bela tela para trabalhar? Estou curiosa para ver o que vai fazer com o espaço. Ah! Parece que a sala providenciou uma mesa de descrição para você. Excelente! Ela pode identificar roupas incomuns. É sempre bom conhecer os efeitos das coisas que vestimos. Você vai encontrar muitas peças de roupa que precisam ser identificadas. A mesa será um recurso inestimável. Revele-o! Imagino que a mesa de descrição vai ser muito útil. Vai sim! Espero que faça bom proveito dela. Agora vou te ensinar um pouco mais sobre conjuração. A sala nem sempre vai providenciar tudo o que você precisa. Conjuração? Sim! A magia de criar ou conjurar objetos. Vou lhe ensinar. Muito bem. Ao conjurar objetos mais complexos, você precisará do que chamamos de feitiçaria. Feitiçaria. Feitiçarias são como receitas. Elas listam os ingredientes ou recursos necessários para conjurar um determinado objeto. Creio que você comprou alguns para uma estação de poções e mesa de plantio na Tomos e Pergaminhos em Hogsmeade. Eu fiz isso. Onde encontro os recursos que preciso? Você pode obter recursos como a Pedra da Lua nas Terras Altas. Mas é muito mais seguro e prático comprá-los. Eles também podem ser coletados ao fazer objetos desaparecerem na sala, como aquelas cadeiras. Na verdade, você já deve ter recursos suficientes. Entendi. Posso recuperar recursos fazendo alguma coisa que já conjurei desaparecer? Pode sim. Hum, bem observado. Por que você não experimenta? Pode conjurar a estação de poções e a mesa de plantio. Você já deve saber como funcionam, pois se parecem com as que você usou para estudar plantas mágicas e preparar poções durante as aulas. Mais uma magia desbloqueada. Posso fazer feitiço agora. Deixa eu ver. Eu acho que esses feitiços verdes aqui, como eu falei, são seis categorias de feitiços. Tem azul, roxo, vermelho, dourado, verde claro e verde escuro. O verde claro eu acho que são feitiços que você só vai poder usar na sala precisa. Eu adorei a primeira vez que eu vi no cinema esse nome sala precisa. Parece que é uma sala que tem muita precisão, não? Mas não é. É uma sala que aparece quando você precisa dela. É cheio dessas jogadinhas aí, esse mundo de Harry Potter. Então aqui são 4812 elementos que eu posso conjurar, que eu posso criar. Ah, dentro dele aqui abre outros. Estação de poções botânica, pequena. Tem científica, botânica, eclética e gótica. É uma estação de poção, só que aí você escolhe a estética. Uma estética científica, botânica, eclética ou gótica. Você escolhe aí da maneira que você quiser. E para isso que eu vou precisar das pedras da lua. Olha que legal! Ainda bem que eu peguei várias pedras da lua, hein? Peguei muitas pedras da lua. Então legal. Posso fazer aqui. Conclua mais missões para aumentar o limite de conjuração na sala precisa. Bom, não tenho muito espaço aqui para colocar as coisas. Olha que legal. Você muda a cor, você muda o estilo do objeto que você vai conjurar. Você escolhe o estilo e a cor. Muito legal! Ainda bem que eu peguei muitas pedras da lua, hein? Dá para eu criar muita coisa para fazer um objeto como esse. Que eu acho que vai ser dos objetos mais caros. Eu gasto só duas pedras da lua. Eu tinha 147 aí no total. Você vê que não tem muito espaço assim nos cantos para eu colocar as coisas que eu quero. Mas como essa sala é a sala precisa, eu imagino que se eu precisar, a sala fica maior. Faz sentido, não? Se eu precisar de uma sala maior, ela deve ficar maior. Agora uma mesa de plantio. Vocês viram que tudo, tanto a de poções como a de plantio, eu só tenho mesas pequenas. Eu imagino que em algum momento, subindo de nível, aumentando o meu poder, sei lá, fazendo o que, eu devo conseguir conjurar mesas grandes. Porque eu sei, por exemplo, que tem plantas, se eu quiser plantar, colocar uma semente para ter uma planta. Tem planta que pode ser colocada em qualquer vaso, inclusive em um vaso pequeno. Tem planta que tem que ser pelo menos um vaso médio e tem planta que precisa ser pelo menos um vaso grande. Então, acho que para ter um vaso grande, eu devo precisar de uma mesa grande, sei lá, como é que vai funcionar essa bagaça. Deixa eu ver, eu até gostei dessa simplesinha, mas eu tinha gostado dessa amarela aqui, ó. Vai essa amarela aqui mesmo? Legal, mesa de plantio. Já fiz aí o que eu precisava, eu já fiz. ...sementes ou ingredientes necessários em Hogsmeade ou nos arredores do castelo. Jake estará aqui para responder às suas perguntas. Não subestime o conhecimento dele. Posso usar esse tipo de magia de transfiguração fora da sala? Conjuração e desaparecimento são proibidos nas demais áreas do castelo. Colocamos feitiços para garantir isso. Seria cansativo demais reverter os erros de juízo e magia. Mas a sala precisa, tem suas próprias regras. Pode me contar mais sobre o Jake? Ele está em Hogwarts há mais tempo do que eu. E parece conhecer cada cantinho e segredo daqui. Nós descobrimos essa sala juntos, quando eu era aluna. Jake já possui bastante experiência, tanto aqui em Hogwarts quanto em outro lugar. Deixarei o Jake te explicar melhor quando ele estiver pronto. Não esqueça, preste atenção nas sugestões que ele tiver. Vou falar com o Jake caso precise de alguma coisa. Agradeço. Boa sorte. Vou ficar um pouco mais caso queira aprender outro feitiço de transfiguração para usar na sala. Conclua as tarefas que te passei. Depois vem a minha sala para aprender de Findo, o feitiço de corte. Ele é usado para cortar objetos, mas pode ser uma arma poderosa se necessário. São duasішas para atacar objetos Muito bem. Primeiro você vai precisar de Pedra da Lua. Você pode conseguir um pouco fazendo itens da sala precisa desaparecerem ou pode coletar com muito cuidado nos arredores de Hogwarts. Volte aqui quando tiver coletado bastante para darmos início à lição. Missão iniciada, decoração de interiores. Vou poder fazer, sei lá, uma cadeira, um sofá, outras coisas aí. A professora pediu para eu pegar Pedras da Lua, mas eu já tenho várias Pedras da Lua. Mas vou mostrar isso para vocês no meu próximo vídeo. Muito legal esse jogo. Esse jogo está espetacular. As animações estão incríveis. Estou adorando esse jogo. Mas basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês. Hoje eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aí o seu like, não esqueça. Deixe seu comentário que eu leio todos. Apresente a CJBR para os seus amigos. E não esqueça de ativar o sininho. Clicar aí no sininho e clicar ativar notificações para você receber os próximos vídeos. Ficar sabendo... Bom, o YouTube não vai avisar, né? Mas ativa aí a notificação. Quem sabe um dia o YouTube te avisa de alguma coisa. Então é isso aí, meus amigos. Fico hoje por aqui. Desejando um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu. Até mais. Fui.